Um Jardim para Sempre, curso do renomado paisagista Raul Cânovas, foi realizado em Ametista do Sul nesta segunda e terça-feira. O evento integra ações do Projeto Regional Jardins do Norte e Gaúcho, uma iniciativa da EMATER para fomentar e qualificar as ações dessa área. O município de Ametista do Sul, através da Prefeitura e Secretaria Municipal do Turismo, motivado pela realização do curso, sediou a atividade que reuniu paisagistas, estudantes, cultivadores de plantas, jardinistas e amantes da natureza, que estão em busca de aprimorar os seus conhecimentos.